Quem tem mulher que namora, quem tem burro empancador Quem tiver roça no mato, me chama, que jeito eu dou Tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empancador, eu corto ele de espora A mulher na moradeira, passa o burro e manda embora Tem uma que o violeiro inocente no fundo de uma prisão Tem muita soga encrenqueira e tem violeiro embrulhão Os prisioneiros inocentes, eu arrumo advogado E a soga encrenqueira, eu dou de laço dobrado E os violeiros embrulhão, com meus vestes tão quebrados Foi bom demais, eu gostei